Fábio Júnior, sem limites pra sonhar. Um show de alegria com os humoristas do Ceará. A agilidade impressionante dos foliadeiros. A disputa entre sexos pega fogo com Guilherme Leme, Vera Zimmermann, Falcão, Amanda Françoso, Belo Bussueto e ainda o swing da Fat Family. Fábio Júnior, sem limites pra sonhar. Nesta terça, 10 da noite. Nesta terça, 10 da noite.